Uma das questões que se tem levantado é se o coronavírus também infeta crianças, se não infeta, e a resposta, no início pensava-se que não, mas a resposta agora é clara. O coronavírus infeta crianças, tal como infeta os adultos, mas tem uma particularidade nas crianças, é que os sintomas que provoca são mais ligeiros, a probabilidade de ter uma doença grave com um desfecho menos bom é muito mais baixa. E já se percebeu um bocadinho o porquê? Isto tem a ver com a capacidade que as crianças têm de utilizar o seu sistema de defesa, o seu sistema imunitário inato, que é algo que nasce com elas e que responde de forma inespecífica para qualquer vírus. Eles conseguem usar muito melhor este sistema imunitário inato do que os adultos, porque os adultos têm um sistema imunitário que, à medida que foram crescendo e contactando com os micro-organismos e com as vacinas, se foi desenvolvendo especificamente para cada um dos micro-organismos. As crianças, como ainda não têm tanta experiência de contacto com os micro-organismos, mantêm o seu sistema inespecífico muito mais ativo, e este coronavírus, como é um vírus novo para a espécie humana, só o sistema inato é que consegue lutar bem contra ele. E, por isso, as crianças são mais competentes, são naturalmente mais capazes de combater este vírus, e, por isso, é que elas estão mais protegidas da doença grave. Para além disso, temos também outro fator, que é lógico, é que as crianças são naturalmente mais saudáveis, têm menos doenças crónicas, e, portanto, o risco de complicações é mais baixo. Por isso, as crianças são efetivamente infectadas, têm risco de contagiar os outros, isto é muito importante de reforçar, mas, felizmente, estão mais protegidas da doença grave, e acho que isto é uma boa mensagem para todos os pais.